Olá meus amigos e amigas, nossos clientes do canal da Clássico Carros, um bom dia, venho mais uma vez agradecer a frequência em nosso canal, estamos com mais de 65 mil seguidores, mil, 65 mil inscritos em nosso canal, graças a vocês, sempre visualizando nossas apresentações, e desta vez agora vamos mostrar para vocês um Sandero Autentic, ano 2012, motorização 1.0, 16 válvulas flex, o Sandero que em 2012 ele mudou a frente, agora a grade do radiador está no para-choque, ele tem essa continuação aqui do capu, ficou muito mais bonito, de 2011 para 2012 teve essa mudança, é um carro hatch muito leve, ele é super econômico, boa potência, rodando com álcool esse carro atingiu 77 cavalos, na cor cinza, esse veículo vem de fábrica com a seta indicadoras nas laterais de fábrica, pneus em perfeito estado de conservação, um carro muito bem cuidado gente, para vocês que estão analisando esse vídeo aqui, esse veículo está em perfeito estado de conservação, banco, bancos originais, todos os acessórios originais, e esse veículo ainda tem o acréscimo do alarme e da trava elétrica nas quatro portas. painel muito bonito, acompanha um CD também instalado pelo proprietário, veículo muito bonito mesmo, conservadíssimo, conservadíssimo, muito grande na população, lembrando que ele é 2012, está com estado de 2015, 2016 esse carro, está muito conservado mesmo, muito novinho, bancos originais, quilometragem aqui também gente, original, atestada pelo proprietário desse veículo, câmbio mecânico de cinco velocidades, o tamagismo, o uso do anticoncepcional contínuo, sem o cuidado na transmissão do HPV também é um fator importante. O Sandero é um dos veículos hatch fabricado no Brasil, tá? Um dos mais vendidos que teve em sua categoria. Vejam o estado do veículo, o lado de fora dele aqui está muito conservado também, assim como o lado interno do carro. Esse veículo está anunciado aqui no canal da Classify Carros, pelo sistema Direct. Esse sistema é exclusivo da Classify Carros, para você comprar esse veículo diretamente do proprietário. Isso mesmo, exatamente, você entendeu certinho, você vai negociar esse veículo diretamente com o dono do carro. Entre no canal que você está vendo agora, vocedecarro.com, lá você vai obter as informações desse veículo e as informações do proprietário, como o nome e telefone, você vai entrar, ligar para ele e negociar o veículo diretamente com ele. Mais uma facilidade e segurança que a Classify Carros traz para os nossos clientes. O Sandero tem o maior porta-mala da categoria também. Porta-mala muito grande, são mais de 300 litros de bagagem, que vai aqui, acomoda muito bem uma família de 5 pessoas. Em viagens ele se torna um carro muito econômico. Você não vai ter pouca força no motor, por se tratar de um veículo com 77 cavalos de potência. O Step sem uso, muito novo o carro. É gente, só classificar os tais veículos de qualidade como esse aqui para você. Se você procura um hatch de qualidade, um hatch com baixíssimo preço e um veículo com baixo custo de manutenção, baixo custo de seguro, você acabou de encontrar esse Sandero Autentic ano 2012, motor 1.0 Flex. A Classify Carros fica a rua Carolina Florencia, número 410, aqui no Jardim Guanabara, em Campinas. Fácil acesso pela Barão de Itapura ou a rua 1º de Março. Vem para a Classify Carros você também. Vem, o nosso telefone é 32436665. Classify Carros, negociando veículos e fazendo amigos.